Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva das estatísticas do setor externo, com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e depois nós abriremos as perguntas. Oi, Fernando, bom dia. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à divulgação da coletiva para as estatísticas do balanço de pagamentos do Brasil do mês de março. Ao final dessa minha apresentação inicial sobre os resultados do balanço de pagamentos, eu vou destacar algumas principais mensagens do relatório de investimento direto, o ano base de 2022, que foi publicado hoje pelo Banco Central. Mas, então, isso fica ao final. Peço para vocês olharem os dados que estão na tabela 1 da nota para a imprensa, para a gente começar a apresentação do balanço de pagamentos. Vamos lá. As transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil tiveram um déficit de 4,6 bilhões de dólares agora no mês de março. Este resultado foi um pouco acima do que é esperado pelos analistas de mercado e também foi maior do que o resultado em março do ano passado. Em março do ano passado, houve um pequeno superávit na faixa de 0,7 bilhão. Então, houve uma piora do resultado, que passou de superávit de 0,7 bilhão para um déficit de 4,6 bilhões. Quando a gente olha, então, nessa comparação internacional, com essa comparação interanual e vai ver quais foram os fatores das transações correntes que principalmente influenciaram essa redução, essa piora do resultado, nós temos uma redução no superávit da balança comercial de bens como principal fator para isso. Se a gente passa de um superávit de transações correntes de 0,7 bilhão de superávit para um déficit de 4,6 bilhões, nós tivemos uma piora de 5,3 bilhões de dólares. Desses 5,3, 4,2 bilhões, ou seja, praticamente 80% disso, pode ser atribuído à redução do superávit comercial. Superávit comercial que foi, em março de 23, de 9,3 bilhões de dólares, se reduziu em março de 24 para 5,1 bilhões de dólares. Essa redução no superávit da balança comercial é atribuída principalmente à redução das exportações. As exportações tiveram uma base de comparação elevada, foram muito fortes em março de 2023, somando 33,1 bilhões de dólares e se reduziram para 28,5 bilhões agora em março de 2024. Contribuíram para isso uma redução nos preços internacionais de commodities, que afetaram inclusive duas das principais commodities que o Brasil exporta, soja e petróleo, nesse mês de março na cooperação internacional, e isso responde pela redução do superávit comercial. Mas, como a gente viu, isso responde por 4,2 bilhões, de um total de 5,3 bilhões de piora no resultado em transações correntes. E para explicar esse restante da piora, nós temos um aumento no déficit na conta de serviços, aumento de 660 milhões, também sempre nessa comparação interanual, e a conta de renda primária aumentou o déficit em 378 milhões. Dessa forma, os três principais componentes das transações correntes, a balança comercial, os serviços e a renda primária, tiveram participação nesse aumento do déficit, com um aumento do déficit tanto em serviços quanto em renda primária e redução do superávit na balança comercial. Quando a gente olha um período mais longo de tempo, que a gente passa para analisar o déficit em transações correntes nos últimos 12 meses, comparando os 12 meses encerrados em março de 24 com os 12 meses encerrados em março de 23, a gente vê que ainda permanece a tendência de redução do déficit em transações correntes. Ele passa de 49,3 bilhões de dólares no acumulado até março de 2023, para 32,6 bilhões de dólares nesse mês que nós estamos apresentando aqui. Uma redução, portanto, de 49 para 32. Quando a gente considera esses mesmos valores com o percentual do PIB, a gente vê que lá em março de 2023 esse déficit equivalia a 2,46% do PIB e agora em março de 2024 ele se reduziu para 1,46% do PIB. Os dados das transações correntes acumuladas em 12 meses estão na tabela 13 e lá vocês podem acompanhar então essas informações que eu estou apresentando. Essa redução que eu mencionei de 49,3 bilhões nos 12 meses até março de 2023 para 32,6 bilhões até março de 2024 é uma redução de um terço. O déficit em transações correntes nesse período se reduziu em 33,9%. E essa tendência de redução vem ao longo de praticamente todo esse período. De março de 2023 para cá tinha atingido um valor de por volta de 27 bilhões tanto em janeiro quanto em fevereiro e agora subiu para 32. Então você tem essa redução ao longo de todos os meses desse último ano até estabilizar em janeiro e fevereiro teve uma pequena uma elevação agora em março. Não obstante isso, esse déficit um pouco abaixo de 1,5% do PIB brasileiro é um déficit externo baixo para as condições da economia brasileira e ele está integralmente financiado pelos capitais de longo prazo, principalmente o investimento direto no país. Se vocês olharem novamente os dados da tabela 1, que tem um resumo de todo o balanço de pagamentos, vocês vão ver que os dados do investimento direto no país também superaram as expectativas e somaram 9,6 bilhões de dólares agora em março. Isso é um aumento de 30%, 30,6% em relação ao resultado de março de 2023, que havia sido de 7,3 bilhões de dólares, também um resultado significativo, o que reforça ainda mais a importância desse resultado de março de 2024. Não por outras razões, ele é o maior resultado para meses de março da série histórica do Banco Central desde 2012. Lá em 2012 o IDP chegou a 15 bilhões de dólares. Quando a gente olha o primeiro trimestre do ano, que acumula em fluxos de IDP de 23,3 bilhões de dólares, a gente vê que esse também é o maior fluxo, mais nesse caso desde 2017, considerando sempre os primeiros trimestres de cada ano. Agora chegou a 23,3 bilhões e no primeiro trimestre de 2017, 24,1 bilhões de dólares. Também para fazer a mesma comparação que a gente fez com as transações correntes, quando a gente olha o IDP acumulado em 12 meses, ele apresentou uma redução, já que os 12 meses encerrados em março de 2023 somavam investimento direto no país de 75,3 bilhões de dólares e agora se reduziram para 66,5 bilhões. Nessa mesma base de comparação, quando a gente olha os percentuais do PIB, o IDP acumulado em 12 meses até março de 2023 era de 3,76% do PIB, se reduzindo agora para 2,98. Então a gente acabou de ver que ocorreu uma redução de um ponto percentual do PIB nas transações correntes, 2,46 para 1,46 e isso é uma redução menor nos fluxos de IDP de 3,76% do PIB para 2,98, algo como 0,8 ponto percentual do PIB. Então, em primeiro lugar, a redução que ocorreu nesse período do IDP é menor do que a redução que aconteceu em transações correntes. Em segundo lugar, em termos de nível, o IDP continua bastante superior ao déficit em transações correntes, se a gente considerar em dólares, isso é mais do que o dobro, 32 bilhões de dólares do déficit em transações correntes nos últimos 12 meses, 66 bilhões de dólares no IDP nos últimos 12 meses, com o percentual do PIB, ele também é substancialmente superior, de 1,46 para praticamente 3% do PIB, 2,98. E em termos de redução no período, enquanto a transação corrente se reduziu 33, quase 34%, a redução do IDP foi 11,6%. E se nós olharmos os dados mês a mês, que estão na tabela 13, nós vamos ver o desenho do investimento direto um pouquinho diferente do desenho das transações correntes. Nós vimos nas transações correntes uma redução constante ao longo do último ano, chegando no que a gente pode ver até agora, um piso de déficit de 27 bilhões, e aumentando, esse piso em janeiro e fevereiro, aumentando em março para 32. No caso do investimento direto, a gente viu uma redução até o terceiro trimestre, entre setembro e outubro. O IDP acumulado em 12 meses atinge 60 bilhões de dólares, se reduzindo desde o começo do ano até atingir 60 bilhões em setembro e outubro. E, em seguida, ele tem crescido de novembro até março, passando desses 60 bilhões para os 66 agora. Um aumento nos fluxos, então, de 10% nesse período. Então, acho que isso reforça essa ideia de que o investimento direto no país é a principal fonte de fluxos de financiamento por déficit em transações correntes, com fluxos de longo prazo, de boa qualidade, mostrando, ainda por esse outro aspecto, a solidez da posição externa do país. Bom, feitos esses comentários iniciais, eu pediria para vocês passarem para a tabela 3 da nota para a imprensa, para a gente poder olhar com mais detalhe a conta de serviços das transações correntes. O déficit nas contas de serviços aumentou neste mês de março, na comparação com março de 2023, aumentou 21,4% e chegou a 3,7 bilhões. Se a gente considerar apenas meses de março, esses 3,7 bilhões agora de março de 2024, constituiu o maior déficit de serviços desde março de 2015. Lá atrás era 4,6 bilhões de dólares. Quando a gente olha a composição desse déficit, é claro, ele é um balanceamento entre receitas e despesas. Receitas são aquelas receitas oriundas da exportação de serviços, que são feitas por empresas que residem no Brasil, e despesas são aquelas despesas incorridas pelos residentes, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que adquirem serviços no exterior. Então, tanto pelo ponto de vista da receita, quer dizer, a exportação de serviços, quanto do ponto de vista das despesas, as importações de serviços, nós tivemos agora valores recordes da série histórica para meses de março. A receita somou 4,1 bilhões e a despesa 7,8 bilhões. A diferença entre as duas dá exatamente o déficit de 3,7 bilhões que a gente viu. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto importante para destacar na conta de serviços, esse, digamos assim, maior déficit na série para meses de março, desde 2015, ocorre com o aumento da corrente de comércio de serviços, com o aumento tanto das exportações quanto das importações de serviços. E se a gente olha os valores acumulados no trimestre, esses mesmos resultados também se sustentam. Quando a gente considera um déficit de 10,7 bilhões de dólares na conta de serviços no primeiro trimestre do ano, esse também é o maior desde 2015. Lá em 2015 foi 12,5. Quando a gente olha as receitas, 12,4 bilhões foram as maiores da série. As despesas de 23,1 bilhões também as maiores da série, o que mostra exatamente esse crescimento da corrente de comércio de serviços, que junto com o crescimento da corrente de comércio da balança comercial, não aconteceu agora nesse mês, que teve uma redução das exportações, mas uma trajetória maior também vem acontecendo, são elementos de uma maior internacionalização da economia brasileira. Mas o outro ponto relevante para destacar na conta de serviços, o primeiro é esse, o crescimento tanto das receitas e despesas, mas o segundo ponto importante para destacar na conta de serviços, é que a gente, ano após ano, tradicionalmente dava muito enfoque para duas contas de serviços, a conta de transportes e a conta de viagens internacionais. Essas contas continuam importantes, a despesa líquida com transportes, o déficit na conta de transportes, provavelmente o maior dentro das públicas de serviços, mas nós temos visto recentemente, já nos últimos vários meses, que outras contas têm mostrado um dinamismo mais acentuado, ou seja, quando a gente olha o que cresceu o déficit em março de 24 contra março de 23, a gente não vai achar resposta principalmente na conta de transportes e na conta de viagens. Pelo contrário, nesse mês de março, nós temos a conta de telecomunicações, computação e informações e de serviços de propriedade intelectual, com mais maiores responsáveis pelo crescimento do déficit, ou seja, foram as contas em que o déficit mais cresceu na comparação interanual. E essas contas, elas estão vinculadas a, não sei se a gente ainda pode chamar assim, mas eu diria novos serviços, ou seja, operações por plataforma, como pagamento de licença para distribuição de softwares, mostrando o dinamismo dessas, também, ainda vou me permitir chamar de novas atividades, embora não sejam mais tão novas assim, para a economia brasileira, para a demanda que os residentes no país têm por serviços prestados a partir do exterior. Começando pela conta de telecomunicações, computação e informações, já vem pelo próprio nome que ela agrega bastantes coisas distintas, e o déficit passou de R$ 488 milhões em março de 2023 para R$ 773 milhões em março de 2024. Um aumento de mais de um terço, 34,2% nas despesas, que puxou o crescimento do déficit, e esse aumento de um terço nas despesas foi puxado pelas operações dos serviços de plataformas. No caso dos serviços de propriedade intelectual, o déficit aumentou de R$ 423 milhões para R$ 650 milhões, também sempre nesse mesmo período, e quando a gente olha as despesas, ou seja, aqueles gastos que os residentes no país têm com serviços providos pelo exterior, essas despesas cresceram 41%, nesse caso aqui, puxados por pagamento de licença para distribuição de softwares. Quando a gente soma essas duas contas, telecomunicação e serviço de propriedade intelectual, as duas juntas representaram mais de 3 quartos do aumento do déficit na conta de serviços. 77,6% do crescimento no déficit, da variação no déficit, pode ser atribuído a essas duas contas no mês de março. Quando a gente olha no trimestre, essas duas contas representam 60,5%, quase 61% desse aumento. Como eu já disse antes, não são as maiores rubricas deficitárias da conta de serviços, mas o seu ritmo de crescimento no período mais recente aponta uma mudança relevante na própria estrutura dessas contas, que eu acho importante acompanhar. Quando a gente olha as demais contas, por exemplo, a conta de transportes, ela teve um déficit de 1,3 bilhão de dólares, ou seja, o déficit na conta de transportes é aproximadamente, em sua magnitude absoluta, equivalente ao déficit somado de telecomunicações e informações e de serviços de propriedade intelectual, mas a variação no déficit foi de 13%, um crescimento bastante menos intenso e ele vem apenas depois de reduções no déficit na conta de transportes que a gente viu nos últimos meses. Quando a gente olha para aluguel de equipamentos, que também é uma outra conta que está relacionada a investimentos, são leasings de operações de empresas de extrativa mineral, companhias aéreas e tudo, esse déficit permaneceu estável, mas o déficit, a magnitude desse déficit também é superior ao déficit na conta de telecomunicações ou de serviços de propriedade intelectual. O déficit na conta de aluguel de equipamentos foi de 951 milhões de dólares, mas quando você compara em termos interanuais, ele permaneceu estável. No caso das viagens, o déficit se reduziu neste mês, ficou em 455 milhões de dólares, uma redução de quase 17%, 16,7%. E essa redução do déficit aconteceu porque teve um crescimento nas receitas, que é algo que a gente já vem observando há bastante tempo, o aumento de gastos com turismo receptivo, o gasto que os turistas estrangeiros fazem no país, tem crescido. E neste mês, houve uma redução das despesas no turismo emissivo, os gastos de brasileiros com turismo no exterior. Então, no lado das receitas, isso manteve-se a trajetória recente de crescimento, no caso das despesas, acho que teve, como se diz, um ponto fora da curva com redução neste mês. As receitas somaram 592 milhões de dólares, a maior receita mensal de viagens internacionais para a mesa de março desde 2017, lá em 2017 foi 650 milhões. E no caso das despesas, esse 1,1 bilhão, como teve uma redução, é menor desde março de 2021. Março de 2021 era um período ainda de auge da pandemia, o valor era muito baixo, mas foi menor do que de 2023, menor do que de 2022. Com isso, a gente tem uma visão, eu acho que abrangente da conta de serviços, e passamos para a tabela 4 da nota para a imprensa, que tem a conta de renda primária. A renda primária, que basicamente considera os gastos com juros e lucros e dividendos, teve um déficit de 6 bilhões de dólares em março, que representou um aumento interanual de 6,8%, um crescimento bem menor do que no caso do déficit de serviços. Quebrando nos dois componentes principais, os juros tiveram um valor recorde da série para a mesa de março, um déficit de 2,2 bilhões de dólares e um aumento de 12% no ano. Quando a gente vai ver o que foi o responsável pelo aumento no pagamento líquido de juros ao exterior, a gente vai ver que o principal responsável foi uma redução das receitas, porque a gente teve redução tanto nas receitas quanto nas despesas. Intuitivamente, talvez a gente fosse levado a pensar, então caiu a receita, caiu a despesa, a despesa com os juros caiu também. Nesse caso, como a redução nas receitas foi muito maior, a sua despesa líquida aumentou, mesmo com a redução nas duas partes, digamos assim. Então, as receitas tiveram uma redução de 44%, chegaram a R$ 751 milhões. A receita de juros no balanço de pagamento brasileiro tem basicamente duas partes. A parte mais importante é a receita com as aplicações das reservas internacionais. Essa está na linha 39 da tabela 4. Essas receitas, elas até cresceram no mês, cresceram 6%. As outras fontes de receitas de juros é que se reduziram. E elas se reduziram não porque tenha tido algum problema neste mês, mas porque a base de comparação de março de 2023 foi muito elevada. Em geral, o que nós temos na receita de juros é uma predominância muito forte das receitas de reservas internacionais, com as outras receitas de juros sendo menores. Então, por exemplo, neste mês, as receitas de reservas foram R$ 654 milhões, enquanto as receitas totais foram R$ 751 milhões. Algo como a receita de juros das outras fontes foi algo com um pouquinho menos de R$ 100 milhões. No caso de março de 2023, as reservas renderam R$ 616 milhões, mas as receitas totais foram R$ 1 bilhão e R$ 300, ou seja, mais do que o dogo da receita com reservas. Isso foi devido a uma concentração muito forte de recebimento de juros por meio de alguns fundos de investimento em março de 2023. Não se repetiram em março de 2024, então nós vemos uma redução nas receitas, que é a principal responsável pelo aumento dos gastos líquidos com juros. Nas despesas, uma coisa mais próxima do esperado, uma despesa de juros de aproximadamente R$ 3 bilhões, com uma ligeira redução de 10,5% na comparação interanual. Já quando a gente olha os lucros e dividendos, as despesas líquidas tomaram R$ 3,8 bilhões, cresceram um pouco, um pouquinho menos de 5% em relação à despesa de março de 2023, com um aumento tanto nas receitas quanto nas despesas. Ou seja, digamos, se a gente pudesse falar assim, a corrente de comércio de lucros, ela aumentou. Lembrando só aqui que as receitas de lucros, nesse caso, são os lucros auferidos por empresas não residentes, empresas que atuam no exterior e que sejam controladas ou que tenham acionistas residentes no Brasil. Então, os lucros que elas oferem a cada período são as receitas de lucro dos seus acionistas, investidores, controladores aqui. As despesas são o inverso. Os lucros que as empresas de capital estrangeira tiveram atuando no Brasil e que são de propriedade dos seus acionistas. Tanto essas receitas quanto as despesas, a gente tem o lucro total e ele pode ser dividido em dois componentes. O lucro que as empresas efetivamente enviaram para os seus acionistas, nesse caso, se as empresas estão no exterior, os acionistas são brasileiros, foi uma receita de lucro recebida no mercado cambial brasileiro. Eles mandaram esse recurso para o Brasil. Se é o contrário, se a empresa estrangeira atuando aqui que manda os seus lucros para os acionistas, é um lucro remetido, saiu pelo mercado de câmbio e foi remetido para o exterior. Então, esse lucro recebido ou remetido é uma parte do lucro total. A outra parte que a empresa decidiu não remeter ao exterior ou não receber aqui no Brasil, ele foi reinvestido na própria empresa que gerou o lucro, ampliando assim a participação dos acionistas em relação ao capital da empresa. Então, esse lucro reinvestido, ele entra no lucro total, aqui dentro das transações correntes, e também entra no investimento direto, aumentando a participação dos acionistas no capital da empresa. Então, o terceiro aumento nos dois lados. As receitas, elas chegaram a 1,6 bilhão agora no mês de março. E as despesas somaram 5,4 bilhões e mantiveram esse patamar por volta ou um pouco acima de 5 bilhões que nós temos visto nos últimos meses. Tanto que, se nós olharmos o acumulado no trimestre, esse valor é de 15,6 bilhões de dólares, o que daria uma média mensal de 5,2 bilhões. Esse patamar de 5 bilhões de dólares por mês para as despesas de lucros é um patamar elevado. Bom, em seguida, na tabela 8, eu queria apenas falar um pouco mais dos investimentos diretos no país. Eu já mencionei que eles atingiram um valor bastante elevado, 9,6 bilhões no mês de março. Mas a gente pode distribuir ou segmentar esse investimento direto em três componentes principais. A participação no capital, excluindo esses reinvestimentos, que são os novos investimentos que aconteceram na economia brasileira. O reinvestimento de lucros, que é aquelas empresas, como eu já mencionei, que não enviaram seus lucros para os acionistas, mas preferiram, e reinvestir na empresa. E a terceira parcela são as operações intercompanhia, qualquer relação de crédito entre o acionista controlador, no exterior, e o acionista aqui no país. Então, elas tiveram comportamentos distintos, essas três parcelas, no período. Começando pelas operações intercompanhia, elas foram as principais responsáveis pelo aumento do investimento direto do país no mês de março. Se a gente olhar, em março de 2023, os ingressos líquidos de operações intercompanhia foram 2,5 bilhões de dólares. Passaram para 5,5 bilhões neste mês de março de 2024, mais do que dobrando. Se a gente olhar quanto foi efetivamente recebido, esse valor recebido é basicamente o mesmo. 10,9 bilhões lá em março de 2023, 10,2 bilhões agora em março de 2024. Mas os pagamentos, as amortizações efetuárias foram que se reduziram, de acordo com os cronogramas pré-estabelecidos entre as partes. Neste mês de março de 2023, elas se reduziram quase pela metade, então o valor líquido delas aumentou. Quando a gente olha os dois outros componentes de participação na capital, os novos investimentos atingiram 2,1 bilhões de dólares se reduzindo em relação a março de 2023 e os lucros reinvestidos atingiram também 2 bilhões de dólares. Mas nesse caso houve um aumento em relação ao março de 2023 em função do aumento do lucro total. Quando a gente olha o valor no trimestre, o IDP atingiu 23,3 bilhões de dólares com um crescimento de quase 11% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Em seguida, mais dois comentários para a gente terminar essa parte sobre o balanço de pagamento do Brasil de março de 2024. Na parte dos investimentos em carteira, na tabela 10, os investimentos em carteira no mercado doméstico permaneceram estáveis praticamente neste mês. Não houve, em termos agregados, nem ingressos líquidos, nem saídas líquidas quando a gente olha naqueles investimentos em carteira ingressados efetivamente no mercado doméstico, que é a nota de memoranda no finalzinho da tabela a partir da linha 40. Houve uma ligeira saída de 0,1, 0,07 bilhão de dólares, ou 72 milhões de dólares no mês. E o importante de chamar a atenção é que os dois instrumentos principais tiveram um comportamento simétrico neste mês. As ações tiveram saídas líquidas de 3,3 bilhões de dólares e os títulos de renda fixa, ingressos líquidos de 3,2 bilhões. Ou seja, esses dois fluxos maiores, na faixa de 3 bilhões de dólares cada um, com sentido os inversos, se anularam e, no conjunto, esses fluxos foram basicamente estáveis no mês. Como a gente sempre menciona, os investimentos em carteira são voláteis e é muito comum a gente observar meses de saída, meses de entrada, nesse mês os fluxos se anularam. O último comentário, então, sobre o balanço de pagamento, só está na tabela 15, as taxas de rolagem, elas chegaram a 110% no mês, um pouquinho acima do necessário para rolar integralmente a dívida externa que estava vencendo neste mês de março. Então, houve ingressos líquidos também nessa modalidade e elas foram compostas por títulos de dívida com uma taxa de rolagem de quase 300%, 298, e empréstimos externos com 103%. Em todos os casos, mostrando captações superiores aos desembolsos, captações superiores às amortizações do período e mostrando também que o mercado internacional permanece aberto para as empresas brasileiras sem nenhuma restrição a esse respeito. Bom, terminada a apresentação do balanço de pagamentos, eu queria só fazer alguns poucos destaques sobre o relatório de investimento direto. Como eu já mencionei, este relatório de investimento direto, ele se refere ao ano base de 2022 e ele é feito a partir dos resultados tanto do balanço de pagamentos de 2022 quanto das pesquisas de capitais brasileiros no exterior e censo de capitais estrangeiros no Brasil, que se referem, nesses casos, a data base de 31 de dezembro de 2022. Essas informações do CBE, elas ficaram disponíveis para a gente por volta de julho, agosto de 2023 e as informações do censo um pouco posteriores, por volta de novembro de 2023. Esse relatório de investimento direto deveria ter saído antes, entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, o atraso se deveu à operação padrão do Banco Central, então nós estamos divulgando uma informação um pouco mais defasada, mas ainda assim eu acredito que tenham alguns destaques que sejam relevantes. O primeiro deles é destacar, vocês provavelmente já viram isso nos dados da posição internacional de investimentos do país, que a gente publica mês a mês, mas acho que é importante destacar que em 2022, nessa data base de 31 de dezembro de 2022, a posição de investimento direto no país, ou seja, o estoque total do investimento direto no país, superou um trilhão de dólares pela primeira vez na série histórica, ou seja, então o censo de capitais estrangeiros começou a ser feito na data base de 31 de dezembro de 1995, então pela primeira vez, em 2022, ele superou um trilhão de dólares. quando a gente olha os investimentos direto no exterior, ou seja, empresas residentes que têm investimento direto no exterior, esse estoque de investimento direto no exterior atingiu 477,6 bilhões de dólares, permanecendo em elevação, ou seja, tanto quando a gente olha investimento direto no país, quanto de investimento direto no exterior, os dois fluxos de investimento direto do Brasil para o exterior, do exterior para o Brasil, ambos crescem, ambos cresceram em 2022 e já crescem há alguns anos. Então a gente pode mostrar que isso também é um fator adicional de aumento, de crescimento da internacionalização produtiva da economia brasileira. E esse crescimento da internacionalização produtiva é uma via de mão dupla. Cresce o investimento direto no exterior, empresas residentes no Brasil, criando subsidiários no exterior ou comprando empresas lá fora, e cresce também a participação de empresas de capital estrangeiro atuando no país. Então esse crescimento na internacionalização produtiva, que eu vou via de mão dupla, é uma outra faceta, digamos assim, da internacionalização da economia brasileira. Nós vimos o crescimento das exportações de bens, não neste mês de março, mas temos visto ao longo da série, o ano passado bateu recorde de exportação. Temos visto também o crescimento, a gente viu, tanto da exportação quanto da importação de serviços, e este caso do investimento direto é mais um caso. a gente tem, grosso modo, um trilhão de investimentos aqui no Brasil, meio trilhão de dólares investido no exterior. Quando a gente olha para onde estão indo esses recursos, no caso do investimento direto no exterior, eles estão indo fundamentalmente para o Caribe, para a Europa, são os principais destinos imediatos do investimento, ou seja, aquele fluxo que sai do Brasil e se destina diretamente ou para o Caribe 42% do total ou para a Europa 40% do total, os dois somados 82%, 83% do total, mas no caso dos investimentos principalmente no Caribe, a gente sabe que várias, muitas partes, isso é uma primeira parte do investimento e se aproveitando das condições específicas de paraíso fiscal e de empresas do Caribe, se investe posteriormente no exterior. Quando a gente olha o contrário de qual país tem saído os investimentos para investir no Brasil, a gente vê, a gente usa dois conceitos diferentes. O primeiro é o conceito de país imediato. O país investidor imediato no Brasil, se a gente somar com os países europeus, esses investimentos vêm principalmente da Europa, 60%, 61,5% desse investimento direto no Brasil vem da Europa. E aqui tem um aspecto importante que é o papel dos países baixos, da Holanda, como um centro, um hub de investimento direto, com muitas empresas se instalando na Holanda e fazem exatamente essas duas partes do fluxo de investimento. Eles vêm do seu país de origem, se instalam na Holanda e da Holanda eles se distribuem para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Então, quando a gente olha esse efeito, a gente tem a Europa como principal fonte de investimento. Mas, na pesquisa que a gente faz do Censo de Capitais Estrangeiros, a gente também pergunta para as empresas, no Brasil, quem é a sua empresa investidora e de qual país ela é? Então, muitas dessas respostas são, por exemplo, dos países baixos. Ok, mas a outra pergunta é, e quem controla essa sua empresa investidora? Ela é a última da cadeia de controle ou tem outras empresas que controlem essa empresa? E quando a gente, então, tem o país do controlador final, a partir dessas respostas, a gente vê diversos países crescendo em importância. O primeiro deles é a China, que quando a gente considera o país imediato de recursos vindo diretamente da China para o Brasil para esse investimento, ela é muito pouco relevante. E quando a gente olha no país do controlador final, que é o que a gente consegue descobrir a partir dessa pesquisa do Censo, a China aparece como o quinto país de maior investimento direto no Brasil. Outro país que cresce também nessa estatística do controlador final é a Alemane. E os Estados Unidos, que são o maior investidor no Brasil, seja no critério de país imediato, seja no controlador final, ele também aumenta a sua participação com a gente olha no controlador final. Então, a comparação dessas duas estatísticas são muito relevantes. O papel desse capital estrangeiro também é importante quando a gente olha as estatísticas que estão no relatório de investimento direto, porque a gente vê que as empresas de investimento direto, ou seja, as empresas que têm todo o seu capital controlado por investidores não residentes, ou que têm pelo menos 10% ou mais do seu capital controlado individualmente por cada um dos investidores não residentes, essas empresas responderam por, ou participaram de 45% da corrente de comércio de bens do Brasil em 2022. Nós perguntamos para essas empresas suas exportações e importações e comparamos com os dados oficiais do Brasil para o MDIC, então a gente vê com isso que essas empresas além de participarem das atividades produtivas no país também têm relações até mais facilitadas de exportação de bens entre a sua subsidiária aqui no Brasil e a matriz no exterior. Então, acho que é um conjunto rico de informações sobre investimento direto, seja no país, seja no exterior, que nós estamos divulgando, vocês podem ver isso dentro da página de estatísticas do site do Banco Central, se vocês olharem a nota para a imprensa tem detalhadamente o endereço para chegar lá. Com isso, eu encerro aqui, devolvo a palavra para a Carla para organizar a sessão de perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Vamos abrir agora as perguntas. Quem tiver uma é só levantar a mão aqui pelo sistema. Ainda não temos, Fernando. Vamos aguardar só um pouquinho para ver se alguém quer perguntar. Eu estou vendo engraçado, eu estou vendo aqui é o Carlos e saiu, né? Abaixou. Algumas vezes, eu acho. Levantou e baixou a mão. Mas, enfim, vamos ver. Carlos, se você quiser perguntar, só levantar a mão de novo porque aqui para a gente não aparece. Sim. Carlos, nos escuta? Um problema aqui? Vocês estão me ouvindo? Bem baixinho, mas estamos. Ah, tá. Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. Carlos, melhorou? Ok. Sim. Eu queria só esclarecer um pouquinho essa questão do investimento direto porque na tabela 13 a qual você se referiu os ingressos, enfim, em março são 9,59, 9,6 bilhões, né? Mas você tem números maiores em abril de 2022, julho de 2022 e, no entanto, esse valor atual de 9,6 bilhão seria o maior desde 2012. Isso que eu queria entender. A tabela mostra ingressos maiores em outros meses e algumas informações, inclusive, que você falou que esse é o maior ingresso desde 2012. Eu não estou entendendo bem essa essa comparação, por favor. Ah, perfeito. Não, isso é bem tranquilo. A gente tem dois critérios em geral para fazer essa comparação. A gente pode comparar o valor do mês com qualquer outro mês da série, que é o que você está fazendo a partir dos dados da tabela 13. Neste caso, o investimento direto de março de 2024, 9,6 bilhões, ele é o maior desde agosto de 2022, que deu 9,7 bilhões, um pouquinho acima. A comparação que eu fiz é comparando dentro da série histórica apenas os meses de março de cada ano. Então, assim, para meses de março, esse é o maior valor desde março de 2012, que lá em março de 2012 deu 15 bilhões, 14,96. Então, nós podemos fazer as duas comparações, elas duas são legítimas. em geral, a gente dá mais destaque a essa comparação de olhando o mesmo mês ano após ano, quando a gente tem uma característica sazonal mais clara nas estatísticas, como é o caso, por exemplo, da exportação de bens, que tem no começo do ano uma concentração dos embarques de soja, por exemplo, que faz com que o começo do ano seja sempre maior do que os outros meses. Então, nesse caso, é muito relevante comparar o mês específico de cada ano. Isso também é verdade, por exemplo, nas viagens internacionais, que tendem a crescer as despesas, as receitas, por exemplo, tendem a crescer, as receitas e despesas, na verdade, tendem a crescer durante os meses de férias. Então, esses meses são sempre maiores do que os outros, então faz sentido comparar. Isso é verdade também para outras estatísticas. Você vai ver nas estatísticas de crédito, nas estatísticas fiscais, também tem sazonalidade. No caso do IDP, ele não tem uma, do investimento direto no país, ele não tem uma sazonalidade muito caracterizada mês a mês, embora tenha, eventualmente, alguns elementos mostrando, às vezes, concentração maior no final do ano, mês de dezembro e tal, às vezes, vinculado ao comportamento dos lucros. Então, no caso do IDP, por exemplo, a gente sempre faz a comparação dos mesmos meses de cada ano, mas ela pode muito bem ser feita também para comparação com qualquer mês da série histórica, porque se a gente fizer um teste estatístico de sazonalidade mês a mês do IDP, a gente vai achar resultados muito fracos, então, não evidenciando que ele tenha sazonalidade bem definida, bem marcada. Então, nesse caso, repetindo, se você considerar qualquer mês da série, é o maior desde agosto de 2022, 9,7 bilhões contra 9,6. Se considerar apenas os meses de março, é o maior desde 2012, agora deu de 9,6 bilhões em março de 2024 e em março de 2012 era 15 bilhões. É isso aí. Obrigada, Fernando. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se surge mais alguma pergunta. perfeito. Chegou uma por escrito aqui, né, Cristiano? Eu ouvi. Eu sou o Fernando, Cristiano da CNN, estou sem microfone, mas gostaria de saber qual é o país com maior investimento imediato e o controlador final. Ah, pois não. Lembrando só que esses dados do relatório de investimento direto são da posição de 31 de dezembro de 2022, os maiores em ambos os casos são os Estados Unidos. Se a gente olhar os investimentos diretos dos Estados Unidos no Brasil, considerando a parcela de participação no capital, no critério de investidor imediato, os Estados Unidos tinham um estoque de 190 bilhões de dólares investido no Brasil. se a gente considerar o critério de controlador final, a gente teria um estoque de 229 bilhões de dólares dos Estados Unidos investidos no Brasil. Ou seja, quando a gente passa de um critério para o outro, a gente passa de 190 para 228, 229 praticamente, um crescimento de 39 bilhões. Essa diferença significa que esses 39 bilhões a mais, eles são investimentos que a empresa controladora final nos Estados Unidos, a empresa controladora final fica nos Estados Unidos, mas ao invés de essa empresa diretamente mandar os recursos lá da sua matriz para a sua subsidiária aqui no Brasil, esses recursos, em vez de vir no caminho direto, eles fizeram uma escala ou vários em algum lugar do mundo. Então, eles saíram, por exemplo, dos Estados Unidos, passaram pelas Bahamas e vieram para o Brasil. Eles saíram dos Estados Unidos, passaram pela Inglaterra, vieram para o Brasil, saíram dos Estados Unidos, passaram pelos Países Baixos e vieram para o Brasil. Os Estados Unidos são o maior investidor nos dois critérios e quando a gente vê o controlador final, os Estados Unidos têm uma participação ainda maior. Obrigada, com você. Obrigada, Fernando. Então, vamos aguardar mais perguntas. Claro. Obrigada. Obrigada. a todos pela presença. Bom dia. Obrigada. a todos pela presença. Bom dia. Bom dia. com a todos pela presença. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.